Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marlana Menezes. Gravo vídeos aqui desde esse ano, né, sobre a minha rotina, coisas de casa, coisas que eu gosto. E hoje, sábado, vou gravar pra vocês, o dia tá agitado. Acabei de levantar, tô aqui com a cara toda ainda, né, ó, manchada, não passei nada, cabelo tá sujo, tem que lavar hoje, mas enfim. Vou já dar uma ajeitada ali, porque meu vizinho, que trabalha com filtros Europa, vai vir ali trocar, né, a vela, se eu não me engano. Ele já tá trocando ali de outro vizinho, então já vou dar uma ajeitada aqui pra hora que ele vier, tá tranquilo. Se bem que é bem simples, mas prefiro dar uma tirada ali. Tem um rapaz que tá fazendo a dedetização aqui no condomínio, né, tava tendo algumas baratas, enfim. E ele vai dedetizar aqui dentro de casa também. E o meu box baú tá pra chegar, então assim, muitas coisas, né, e eu já tô querendo começar a organizar a casa pro Natal, tirar roupas, né, de cama, enfim, coisas pra doação, já falei que ia fazer isso, né, enfim. E tá um dia bem agitado, gostoso, assim, tava sentindo muita falta de ter os sábados em casa. E já faz uns dois ou três sábados, né, que eu já tô em outro trabalho. E enfim, é isso, vem e me acompanha nesse dia. Gente, deu nem tempo de limpar aqui que eu falei com vocês. Meu vizinho já veio pra trocar. É só a vela? Uhum, é o filtro. Tô doando. Aqui, ó. Já tava atrasado desde julho. Não, deixa isso acontecer. E, ó, gente, recomendo, tá? Ele atende Espírito Santo, Bahia, né, também? Bahia também. Bahia, Minas, então, se alguém tiver dessas regiões, pode entrar em contato. Vou deixar o contato aqui, tá? Quem tiver interesse, recomendo. Pronto? Só descartar a primeira água, não vai sair o carvão. Ó. Três, quatro, quatro, já. Só utilizar. Tá vendo? Então, tem que descartar a água primeiro. Recomendo muito o serviço, tá? E outra, economiza bastante. Antes, a gente comprava aqueles galões de água mineral. Nossa. Não tinha onde colocar aqui, né? Porque eu não tenho muito espaço. E, às vezes, tinha, nossa, que ficar higienizando. Esse é o velho, né? Isso. A sua água reteu durante um ano. Misericórdia. Leca, leca. Eu gosto de tomar a aguinha filtada do meu tio. Eu gosto de tomar a aguinha filtada, Leão. É uma faca de ponta, né? Faca. Deixa eu ver. Essa serve? Essa serve. Essa serve. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Gente, eu postei um vídeo no canal. Com as fotos, né? Da casa. A transformação em três anos. Desde que nós pegamos a chave e iniciamos, né? Nossa jornada. E, assim, eu fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de fotografar os momentos, sabe? E registrar. Então, eu sempre tiro, sempre tive esse costume de tirar foto da casa, de tudo. Porque, assim, é uma conquista muito pra ser realmente comemorada, né? Toda transformação que foi feita aqui, foi feita com muito trabalho, né? Muito sacrifício. Abrimos mão de muitas coisas. Eu estava em um trabalho anteriormente, que eu trabalhava dia de sábado, domingo, feriado. Então, assim, eu abri mão de muitos momentos em família, muitos momentos com amigos. Mas, porque tínhamos um objetivo naquele momento. Um objetivo que demandava esse sacrifício. Então, assim, eu ver a transformação até hoje. Que me deixa muito, muito, muito feliz. E sobre algumas coisas, né? Que eu estou pretendendo para o próximo ano. Não só de reforma na casa. Mas, como eu já comentei para vocês. Sobre manutenção ali da máquina de lavar, né? Fazer uma higienização no meu sofá. Porque eu faço a limpeza com a espuma mágica, né? Mas ela precisa de uma higienização mais profunda. E, assim, não tem jeito. Você tem que cuidar das suas coisas. Você tem que preservar, conservar. Porque, senão, ela vai deteriorando. E nem precisa passar muitos anos. Já não vai estar prestando. Você vai precisar comprar um novo. E, assim, eu não pretendo comprar nada novo que eu já tenho. Por exemplo, geladeira. Eu quero que essa dure muito tempo. Máquina de lavar. Eu quero que ela dure muito tempo ainda. Então, tem que fazer essa manutenção. Mas é isso. Deixa eu terminar aqui. E ajeitar essa pia para fazer meu café. Gente. Eu já vou organizar aqui. Tirar esse lençol. Que, toda semana, tiro para lavar. E, como o pessoal vai entregar o box hoje. Então, já vou tirar esse colchão. Colocar lá na frente. Para quando eles chegarem aqui. Já está desocupado esse espaço. Eu mandei mensagem. Para a loja, né? Onde eu estou vendo o blackout da cortina. Eles não me responderam ontem. E aí, eu fui até na loja. Mas, como eu não sabia a medida da cortina, né? Não tive como comprar. E aí, eles vendem o blackout. Já pronto. Isso aqui é roupa suja. Isso aqui. Espera. Ai, aqui. Esse colchão é pesado. Mas, nem tanto. Então, aqui, ó. Opa. Bom, aqui até que dá. Tentar dar uma limpeza. Ou higienizada aqui. Aí, esse box aqui. Vai lá para o quarto da Fran. E esse box aqui, gente. É de corinho. Então, eu vou depois. Comprar uma tinta. Para pintar. Vou dar uma limpezinha nele. E vou tentar. Dar uma reformada. Pelo menos. Na tinta aqui. Né? Isso aí já está o suficiente. Deixa eu puxar para cá. Vou só mais um. Para a bank. Para a bank. Gente, o quarto agora está assim. Só o colchão. Vou dar uma limpeza aqui no colchão. Pedi para o meu marido trazer a espuma mágica. Dar uma limpezinha nele. O quarto aqui. Depois eu vou. Dar uma limpada, né? Para quando o box chegar. Já está mais. Limpinho. E. Olha a bagunça aqui. Tcharam. E depois que o box chegar aqui. E depois que o box chegar aqui. Olha. Como é que está? Misericórdia. Só a gambiarra. Mas aí eu vou tentar. Até talvez comprar um TNT. Para dar uma reformada nesse box, né? O tecido. Porque eu vou utilizar ele aqui nesse quarto. Esse espelho aqui. Era de um guarda-roupa que eu tinha. Ele vai sair. Já. Dei para uma outra pessoa. Ele é bem pesado. Vou dar esse espelho. Aqui. Roupa limpa. Roupa usada. Cama de canela. Higiene. Enfim. Está uma zona isso aqui. Mas. Vamos lá. Vamos organizar, né? Porque a gente organiza. A gente bagunça. Tem que organizar de novo. Oi, pessoal. Hoje, já outro dia. Hoje, domingo. Amanheceu com a notícia muito especial. Que o meu sobrinho, Eli, nasceu. Então, assim, a gente já foi acordado com essa notícia maravilhosa. Graças a Deus, foi um parto normal. Um parto rápido. Nasceu com 3,900 quilos. Bem gordinho. E, assim, nossa família está sendo um dia de muita alegria. E gratidão ao Senhor pela vida do Eli. E hoje, eu vou dar uma organizada aqui no quarto. Ontem, o boxe, era para sempre entrar pela manhã. Mas o rapaz entrou em contato. Falou que havia tido o imprevisto. E entregou somente à tarde. E eu vou dar uma organizada já. Porque essa semana é de Natal. Vai passar rápido. Enfim. O boxe, mais para frente, ele vai precisar ser trocado. Depois, eu vou explicar para vocês o motivo. E aqui o quarto, ó. Os colchões, o boxe que eu estava utilizando. Que, mais para frente, eu vou querer fazer uma reforma nele, né? Uma higienizada, tudo certinho. Para continuar com esse box aqui. Não pretendo comprar um novo aqui para esse quarto. Porque, assim, se vier beber mais para frente, talvez ele fique ou não. Enfim. Mas eu pretendo reformar ele. Dar uma, sabe? Um up nele. E aqui, é... Tá, assim, com mais roupa desorganizada, para falar a verdade. Essas roupas aqui, tem roupa ali lavada. Tem travesseiro. E essas roupas aqui, que é só dobrar e colocar no guarda-roupa da frente. Até porque essa arara aqui, eu vou deixar para minha irmã e meu cunhado utilizarem. Aqui, eu vou organizar certinho, porque o meu cunhado, ele trabalha home office. Ele vai precisar de uma bancada, né? Então, eu vou deixar aqui. Ou, se ele quiser utilizar lá no meu quarto, ele pode trabalhar lá no meu quarto também. Que talvez seja até melhor, questão do móvel. E esse aqui, para colocar as coisas de Joaquim. Enfim. Aí, eles que decidem depois. Mas, não tá tão... Tá, assim, visualmente tá muito bagunçado. Mas, é por conta dos colchões e disso aqui. Então, eu vou começar só tirando a roupa, colocando no quarto e limpando aqui. Tá bom? Gente, abri a janela para pegar uma fresca. Porém, começou a chover. E, nesse caso, não vai dar para deixar a janela aberta. Pelo menos, por enquanto, eu vou deixar aberta, porque não tá chovendo tão forte. Mas, daqui a pouco, chove mais forte e já precisa fechar. E, nesse caso, eu vou deixar aberta. 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 Gente, agora eu vou ter que colocar a máscara. Porque, eu lavei a rede, né? E, tá bem chorozinho e tudo. Mas, agora eu sacudi ela e saiu muito disso aqui, ó. Sabia? Essa feluclíde, sei lá. É todo meu nariz, eu tenho alergia. Então, já vou tomar um antialérgico. Eu vou colocar a máscara. Porque, do jeito que tá aqui, não tem condições. Ai, ai. Gente, aqui falta fazer o quê? Roupa suja e roupa pra doar. Então, eu vou te colocar isso aqui no cesto. Vou limpar esses dois ventiladores. Esses capacetes. Provavelmente, eu vou deixar aqui ainda. Essa cola de lixo. Que é a sacolinha que eu levo todo dia pro trabalho. Essa bolsinha aqui, tá no chão. Mas, tem um casaco. Tem uma necessaire com higiene. Esse aqui é material de... Sabe? Ó. Eu coloquei na caixa. Então, já tá aqui na caixa certinho. Isso ali, esses varões. São pra descartar. Não prestam mais. Vou comprar varões novos. Esses aqui, eu vou jogar fora. Vou colocar lá na lata de reciclagem. E aí, basicamente, é isso. Só limpar mesmo, passar pano. Tem os produtos aqui pra limpar. E organizar os colchões. E é isso. Gente, aqui eu tirei o TNT do outro, como vocês viram. Esse aqui já estava sem. E pra ser sincera, eu tava achando que o TNT tava acumulando muito mais poeira. Porque esse aqui, ó. Tinha um pouco de poeira, mas aqui não tem tanta. E o TNT é mais pra proteger de inseto, né? Enfim. Aqui até que não dá tanto. O que tava dando ultimamente, e assim, tem três anos que a gente mora aqui, e não dava. E de repente começou a ter infestação, assim. A gente começou a uma barata, duas baratas. Eu sei que é pelo período chuvoso também, né? Fazia tempo que não chovia tanto. Igual tá chovendo agora. E aí a gente chamou a empresa pra fazer a detetização aqui no condomínio. E também na parte interna da casa. E aí pra melhorar essa questão, né? E esperamos que a gente fique bastante tempo aí sem insetos indesejáveis. E aqui eu passei por dentro esse produto, né? Passei esse por dentro dos dois. Pra não ter aranhazinha, né? Essas coisas. Passar uma vassoura. Só que até aqui, ó. Não tem teia de aranha. Tem poeira, mas teia de aranha não tem não. Aí eu tô tirando os peizinhos. Pra tirar esses restos de TNT. E era pra eu ter comprado a espuma mágica. Pra limpar. Acabamos que esquecemos. Meu marido vai comprar depois. Mas por enquanto eu vou higienizar. Coloco os produtos que eu tenho aqui mesmo. Agora eu vou tirar as cores. Começar a limpar. Colocar o aspirador pra passar. Colocar o aspirador pra passar. Colocar o aspirador pra passar. Eu vou tirar as cores. Música Gente, aqui já limpei toda a lateral, tá vendo? Limpei esses cantinhos aqui, esse aqui até descolou, mas limpei aqui ó, lateral certinho E agora eu vou limpar aqui em cima É, como não tá ventando muito e o chão tá sujo, eu vou limpar, passar pano agora Eu já deixei ali o ventilador ligado, aqui eu não vou nem passar coisa muito úmida não Mas só pra dar limpezinha e aí é só organizar mesmo Música 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 Eipa, a senhora pensa que vai aonde? Na ananina não, nem terminei de arrumar, a canela já está querendo subir na cama E gente, ó, só arrumei pra eu ver como vai ficar E também porque tô gravando vídeo, tá? Mas terminando aqui, vou tirar aí Canela, desce! Vou tirar aqui porque o tempo tá chuvoso Então assim, vou colocar lençol limpinho, cheirozinho só quando eles vierem meses Eles só vêm no dia 26 Eles que eu falo é minha irmã e meu cunhado, meu sobrinho Mas ficou assim Os colchões só tem dois que são o mesmo tamanho E aí, eu coloquei dois, não tava ficando no mesmo nível E esse aqui, ele é maior, então ele é mais difícil de camuflar, digamos assim E o laranja, ele é mais maleável pra dobrar e eu vou tentar colocar dentro ali do box pra um Como eu já falei com vocês, esse espelho, ele vai sair Eu até quero, né, colocar um espelho aqui também Tô pensando se eu coloco aqui Porém, eu vou comprar outro espelho Esse aqui, o que que acontece? Já falei várias vezes, né? Mas é porque ele é muito pesado Eu tenho medo de meu sobrinho vir, cair nele Então assim, já tá velho mesmo, a gente já queria se desfazer Cumpre a função, né? Que é se ver Mas esse aí eu já vou tirar E ficou assim, ó Aqui, eu não tirei as coisas ainda, ó Mas eu vou tirar Agora, então assim, tá bagunçado ainda Mas já vou tirar essas coisas É, porque meu cunhado trabalha E aqui também, se minha irmã quiser Pode colocar uma luzinha à noite pra Joaquim Né? A câmera aqui, quando ele estiver dormindo Né? Eu pensei, gente Como eu ia colocar a cama? Inicialmente eu ia colocar aqui Mas ia ficar próximo da janela Então, por causa do Joaquim Decidi que essa é a melhor configuração E aqui, coloquei um cabido de roupa, né? Arara Coloquei uns cabidos aqui Qualquer coisa depois eu coloco mais Aqui dá pra colocar mala Enfim E aqui, como ele é alto Pra não ficar arrastando A gente tem um aspirador robô, né? Então só eles colocarem aqui no quarto, né? Tem espaço Aqui abre um espacinho melhor Tem tomada aqui Tomada aqui Tem tomada ali Então, se meu cunhado quiser Ligar o notebook O que falta nesse quarto Aí É a cortina, né? Que, como eu falei com vocês Vou comprar Hoje não vai dar pra eu ir no centro Eu vou continuar organizando ali O meu quarto E o box baú Então vai ficar pra segunda-feira mesmo Eu espero que eles consigam me entregar Ai, meu Deus Um blackout Muita enrolação E é isso, gente Fala pra mim o que vocês acharam Fica nela ali Doida pra subir na cama, né? Ai, ai Então é esse o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se gostaram da configuração Se fariam diferente Quando eles chegarem Se quiserem mudar alguma configuração Podem ficar à vontade, né? Talvez achem Uma melhor forma aqui de colocar E essa primeira etapa Foi concluída com sucesso Vou utilizar aí Final de ano Pra fazer aquele Destralhe, né? A organização Pra deixar a casa Bem ajeitadinha A casa pequena Tem que estar organizada Senão parece Duzentas mil vezes Mais bagunçada Tô aqui morrendo de calor Porque tá bem abafado Chovendo, abafado Mas é isso Curte, comenta Compartilha esse vídeo Tô aí rumo aos primeiros mil inscritos Se você puder me ajudar Se inscreva aqui no canal Compartilha esse vídeo Me ajuda aí A chegar aos primeiros mil inscritos Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo